Biólogo Henrique é um grande pensador. Ora, o Victorelli disse que o biólogo Henrique é um grande pensador. Grandes pensadores são aqueles que têm ideias relevantes. Logo, o Victor assumiu que o biólogo Henrique tem ideias relevantes. O argumento anterior nos leva a uma falsa conclusão. A falácia do acento consiste em tomar um enunciado com um tom, ênfase ou acento diferente como se significasse o mesmo. No nosso exemplo, a frase foi proferida com um tom irônico. Depois ela foi usada como premissa num argumento num tom completamente diverso como se significasse a mesma coisa. Trata-se aqui de uma ambiguidade fonética. O som muda o significado da frase. Algo parecido acontece, por exemplo, com a frase Ela é minha amiga. Se eu dou ênfase no ela e digo Ela é minha amiga, eu quero dizer que ela e não outra pessoa é minha amiga. Se eu dou ênfase no é, eu confirmo, ela é minha amiga. Se eu digo ela é minha amiga, eu dou ênfase no minha. Então eu quero dizer que ela é minha amiga e não de outra pessoa. E se eu reforço o amiga, eu quero dizer que ela é minha amiga e não namorada ou outra coisa. Isso mostra então como o tom, acento ou ênfase compromete completamente o significado de uma frase e essa ambiguidade pode ser explorada num argumento falacioso pra conduzir a uma falsa conclusão.